Amigos da TV Reconca, eu me encontro nesse momento aqui no campo do governo, onde está sendo erguido, onde está sendo construído a policlínica regional, consórcio de saúde, que irá beneficiar 29 cidades. O governador Rui Costa esteve aqui em março desse ano e deu a ordem de serviço, como vocês estão vendo aqui e vão ver nas imagens, já está com laje, o andamento da obra já está bastante avançada e em breve irá servir a população com serviços de saúde, nas especialidades de cardiologia, mastologia, ginecologia, traumatologia, ortopedia, além de serviços gerais e outros serviços. Nesse momento já gera emprego e renda para Santo Antônio de Jesus e num futuro bem próximo vai servir a população, juntamente com o hospital regional, também com o hospital maternidade Luiz Argolo e os postos de saúde para que Santo Antônio de Jesus e região venha ter um serviço de excelência na área de saúde. Portal InfoSage, novo como a cada notícia.